Música Bem que é pessoal daqueles, são vocês bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, surpresa, o Seals era suposto não estar a trazer vídeo hoje Mas eu decidi sexta-feira à noite, rapidinho, antes de ir começar a trabalhar no PC Daquilo que eu falei no vídeo, amigos, que saiu ao meio-dia de sexta-feira O vídeo, para aqueles que estiverem à procura de mais vídeos, está lá a razão do qual Não há, amigos, ok? Avisem uns aos outros, se ouvirem alguém a perguntar, se virem alguém a perguntar Digam que o Seals, em princípio sexta e sábado, não há vídeos por uma razão, ok? Vocês sabem qual é, aqueles que viram o vídeo, ok, amigos? Likezão, partilhem, o Seals, e como vocês ontem spamaram logo o Seals, as recompensas saíram Eu e Rei, amigos, eu e Rei, disse que as recompensas, quer dizer, que eles não iam dar as recompensas Afinal, estava enganado, amigos, eles iam dar, só que não deram foi logo Tipo, iam demorar mais dias Por visto, eles apressaram muita coisa Provavelmente alguém foi lá, lhes aportaram os colarinhos Então, vocês dão uma foca nas recompensas Ou então vou partir esta bocaria toda E eles, ala moço Ok, eles cancelaram o Food Champions Nisso o Seals acertou, em tudo o resto, menos naquela cena das recompensas Mas pronto, vocês desculpam o Seals Amigos, o que é que eu estou aqui para fazer? Para abrir as recompensas, como é óbvio Amigos, escrevam nos comentários quais as vossas recompensas As recompensas, a carta top que vos vai saindo Ok, amigos? Digam Seals, eu fiquei Silver 1 Eu fiquei Gold 3 Eu fiquei Elite E, à frente, escrevam a carta melhor que vos saíram Para o Seals ficar cheio de baba Cheio de baba porque vocês caem top, top, top Vocês já viram que Seals também já calhou Não é só vocês Amigos, entretanto, e acho que é importante também Para aqueles que não têm acesso, se calhar Ou se calhar, só não vê quem não quer A equipa da Semana, também dámos aqui uma vista Uma vista de ódiozinha Tenho aqui algumas cartas interessantes Logo assim, à partida, e falando da Liga Portuguesa Temos uma arca Amigos, não parece que seja um central nada assim do outro mundo Mas parece uma carta interessante É uma carta com 71 de pace Não há muitas cartas com 70 de pace para cima Na Liga Portuguesa Há algumas, mas poucas Com 85, 82 de físico Deve ser mesmo das melhores defesas centrais Que podemos ter na Liga Portuguesa Amigos, temos aqui este Alonso Fez um jogaço, amigos Um jogaço pelo Chelsea LWB, é certo Acho que é possível descer de LWB para LB É uma carta também bastante interessante Com 81 de pace É rápido Não tão rápido como outros laterais Aliando à 79 de defesa Também não é nada outro mundo 85 de físico E aqui já pesa E depois tem uma capacidade técnica brutal, amigos Estão a falar de uma carta com 80 de passe 76 de remate E 82 de dribble Para o defesa esquerdo É mesmo evoluído neste aspecto técnico Amigos, outras cartas que saltam-se à vista Ah, sorry O Chelsea ainda não está mesmo Recuperado 100% Mas já estou melhorzinho A Liga Inglesa é sempre uma carta São sempre cartas que saltam E são do interesse do Chelsea Acho que muitos de vocês Mas vou chamar aqui a atenção Dois jogadores, amigos Verratti e Naigolan Jogador da Liga Francesa Verratti é um médio centro Médio defensivo Muito bom Vocês podem pôr no vosso pantal Que faça a combinação com italianos Ou com jogadores da Liga Francesa Parece uma excelente escolha Uma carta que levou uma pogareira Até bastante jeitoso Em relação à última IF Amigos, Naigolan Continua a crescer É uma das melhores cartas do jogo Já falei isto É um dos melhores médios do jogo E cada vez está melhor O que é que nós falamos mais? Lacazette, amigos Na outra vez saiu o outro Que era o fake dev O Silvio enganou-se Vocês corrigiram muito bem E agora saiu aqui outra carta Também muito topo do Lacazette Ele agora está-se assim A rir tipo maroto Marquei mais um delito Lacazette que é um jogador Não sei se marcou Não sei se foi o caso Mas penso que sim É um jogador muito bom É um jogador que já merece Apesar do Olympique de Lyon Ser uma equipa topa em França Penso que já merece outros voos É um jogador de um nível superior E provavelmente Brevemente Estará num clube Ainda melhor E a carta dele diz tudo, amigos Não sei quanto é que estará a custar Mas deve andar à volta Das 300, 400 mil coins Ou mais Não sei, amigos Se eu estiver enganado Corrijam Outras cartas E também se calhar Que saltam-se menos à vista E podem ser interessantes Ou uma das cartas é Nos 11, amigos Nos 11 é um dos melhores Médiuns centros Médiuns defensivos Da liga espanhola E por acaso é francês Aqueles que fazem químicas Ligações híbridas Ligas inglesas Ligas espanholas Como há muitos franceses bons Na equipe Na liga inglesa Nes 11 Vai aparecer certamente Em muitas equipas Ok, amigos Fez um foco no jogo Pelo Tottenham O Tottenham tem estado muito bem É um dos candidatos Ao título da Premier League E não é por acaso, amigos Tem estado em altas Dele Alli Harry Kane Outros bons jogadores O Tottenham tem uma grande Equipa Dele Rose Agora não sei se há maior Outros bons jogadores O Dembélé, por exemplo Outra carta também Surpreendente Também foi Arnautovic Amigos, isto que é uma Força da natureza Outra carta da liga inglesa Ele tinha um IF De 83 84 Se não estou em erro E agora passou Para o 86 Ele já era muito forte Em físico Agora ainda mais Mais forte da velocidade Ele não é um jogador Muito rápido, amigo Mas é um jogador Com características Que eu até gostava De experimentar Experimenta a carta normal Não chegar no outro mundo Mas penso que a IF É bastante top Amigos 85 de chute 85 de passe 88 de drible Apenas na defesa Para uma carta L&M Não faz grande diferença É uma carta muito top Se ele tivesse 90 de pace Era um dos melhores médios Se não o melhor médio esquerdo Da liga inglesa Amigos, temos aqui outras opções Podemos liga portuguesa Eu não falei muito O Yuri Medeiros Faz um grande jogo No Está na Luz E de facto Aqui ele vai levar A sua recompensa Em termos de carta É uma carta muito top Para quem tem liga portuguesa Pelo menos aconselho A experimentar Ele tem estado muito baixo Pelo menos estava Quando saiu Agora já não sei O Silvestre esta semana Perdeu completamente O fio à meada Disparência disto e daquilo Porque isso ficou tudo desregulado António também é uma carta boa Apesar de ser uma RWB E não é E vocês não querem António Para defesa direito Em princípio Bernardo Silva Mais uma carta de IF Já se eu acho que esta é A terceira de Bernardo Se eu estiver enganado Corrijam E pronto Mas tem aqui Kalinich Boriel Outras opções também Eu não falei deste melhor Dos IEC Este defesa direito também É um Montoya Também parece uma carta top E pronto Está a falar da equipa da semana Só para vocês terem uma ideia De a opinião do Silvestre É sempre belhotos que curtem Outros que não curtem E agora vamos Aquilo que mais interessa E que vocês Veram cá também para ver Que é as recompensas do Silvestre De Goldoo Amigo As recompensas Goldoo No canal do Silvestre Mais uma semana Acho que é a quarta Em três semanas Em três semanas Duas Saiu walkouts Só uma É que não Foi a última Será que esta semana Só se tem direito A um walkout Isto bem Às vezes Ah Saiu um walkout Ok Mas não quer dizer que Tipo Pode sair uma carta Que não é walkout E Bum Ainda dá muito mais coins Que uma walkout Mas normalmente Walkout quer dizer assim Que é uma carta top E que vale Algumas coinzinhas de jeito Amigos Dois São packs de 100 mil coins Logo São aqui dois packs Juntos 200 mil coins Mais 50 mil coins Dá um prémiozinho De 250 mil coins Então o crescimento De que pode sair Qualquer coisinha top Amigos O Silvestre tem a voz toda Mas nada mesmo Ah As constipações Como eu vos disse Amigos O Silvestre ficou em Goldoo Vamos ver como é que o Silvestre vai comportar Em termos de mensal Eu falei um pouco disso Num outro vídeo Já não vou falar mais Vou abrir sim Os packs Que o Silvestre vai tratar Eu não sei se vou fazer lives Amigos Fiquem atentos Este vídeo está a sair sábado Provavelmente Para vocês não terem Nenhum vídeo no canal Por acaso Até que eu lho Vem sair os packs Mas Amigos Fiquem atentos Pode ter sido live na sexta Pode ter sido live no sábado Vocês não sabem Porque vídeos Vocês não vão gravar Só vou gravar em princípio Por sábado à noite Para domingo Mas pode aparecer uma live Surpresa Basta vocês estarem Tentos ao canal E mais não posso dizer Amigos Não se esqueçam de partilhar Ajudar o Silvestre Porque vamos crescer Muito, muito, muito Amigos A primeira carta que sai É o Camus Duma Não é nada de jeito Amigos Não é nada de jeito Não é nada de outro mundo Tercega Nolito Marquetti Marquinhos Chatov Falcão Camacho Barclay Honda Matiu Ruiz Coentrão Cartas top Amigos Cartas todas raras Pequezinho Top Top Temos aqui umas cartas Também duplicadas A melhor carta que me saiu Então foi O Acho eu Supostamente Mata Amigos Acho que não tem sido Nenhum SBCs Sempre que sair SBCs Se vocês não tiverem Atento Deixem-se a mensagem No Facebook Ou nos vídeos Vocês não vão acabar Por ver E vou tentar trazer Sempre que sejam SBCs Que vocês consigam Fazer Não é amigos Pense que Eu não vou estar a vender Amigos Vocês vão mandar Tudo Para a lista Transferências Pois vejo com mais Calminha Estas cartas Que Às vezes podem Valer qualquer Coisinha Amigos Vamos abrir Mais um PECO Primeiro Não saiu nada As nossas Esperanças Estão todas Depositadas Neste E vamos acreditar Que o FIFA Vai-me recompensar De alguma maneira Melhor Estive E vocês fizeram Mais ou menos Disseram Que o Seu Só E que todos Fazer os 40 jogos E à volta De 10 horas Amigos 10 horas Para receber Por recompensas De bosta Camão FIFA E aí Vocês Atrasaram As recompensas Atrasadas E agora Atrasaram As recompensas Atrasaram Atrasaram As recompensas De uma maneira E agora Não dão Uma carta De jeito Ao Sil Devem Estar a Gizar Com isto Não é Amigos Parece que estão Bora Então o que é que isto dá Amigos Isto tem que ser De uma carta Então Vá lá EA Vá lá EA Não Meu Não EA Barzaga Outra vez Amigos Se o Barzaga Não foca Numa semana Qualquer Ok Eu estava com um bad feeling Uuuu Ele já não deve valer Assim Dando Mas 20 mil Contes Ok Eles tinham que valer Os packs tinham que ir buscar Tem que valer 30 mil Contes Cada pack Acho que é mais ou menos Isso que os packs valem Sempre o momento que tem dentro Estamos a falar de 12 mil Aqui do Barzaga Mais de 20 mil Do Amzik Já temos aqui um pack Top Este de Costa Também não deve valer Assim tão pouco Pois Mesmo que pareceu Ok A volta das 12 mil Coins 12 mil 12 mil As por 50 Outras 6 ou 7 mil E pronto Amigos Até não foi um pack Mal De todo De todo Não foi um pack Mal De todo Não é nada De outro mundo Walkout Walkout É Walkout E pronto Amigos Está feitinho A recompensa Está dada E aí Não foi nada simpática Para os Seals Mas eu estava desconfiado Que eles esta semana Eles não iam dar packs De jeito a ninguém Amigos Vocês Sugestiam alguma coisa E metem aí Benteke Olá 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 Deixa eu lá ver Amigos Deixa eu lá ver Este Benteke Quanto é que custa É que já tive Uma vez O Benteke Ah o Benteke Não custa nada Se estás a dormir Ok O Benteke Não custa nada Para o Benteke As cartas todas despachadas O Seals Vai então Andar agora De volta A partir de isto O momento É que o Seals Depois de gravar Sexta-feira à noite É que o Seals Vai andar de volta Do PC Vou limpar todo Vou formatá-lo Vou pôr o novo SSD Ou novo não O Seals Nunca teve nenhum Por isso Nova peça Assim O novo SSD Se eles têm aqui A caixinha à mão Até vos posso mostrar Para aqueles que não viram No outro vídeo E para se viram todos Se vai por esta situação Por isso é que Estes dias O canal não vai ter Assim muitos vídeos Mas a partir de domingo Ou segunda-feira Já temos tudo de volta E espero que Com novidade De novos De nova série No canal Ok amigos Fiquem atentos Likezão Partirem com os vossos amigos Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E foi Tchau